Fazia tempo que eu não fazia live com vocês, então eu decidi vir aqui dar uma aula pra vocês. E o que a gente vai falar sobre a live hoje? Hoje nós iremos falar sobre hiperadrenocorticismo, tá? Foi um tema solicitado por uma aluna nossa, por uma membro do nosso grupo VIP. Pra quem acompanha meu trabalho sabe que eu estou fazendo uma viagem por todo o Brasil, visitando vários lugares, várias cidades. A gente fez a primeira etapa da viagem, a gente saiu em dezembro, a gente fez a primeira etapa da viagem até março, todo o sul do país. Então nós visitamos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então eu estou agora no interior de São Paulo novamente, casa de parentes. Viemos pra visitar aqui, matar um pouco a saudade e depois a gente retorna de novo, novamente pro nosso projeto. Muitas pessoas que me acompanham já me conhecem, né? Mas sempre tem alguém novo. Quem é novo aqui, comenta aqui embaixo pra mim saber. Quem for novo aqui pra me ver os comentários, deixa eu ver aqui. Quem estiver assistindo aí, vai dando, chegando, vai dando joinha. Eu sei que faz muito tempo que eu não fazia live, fazia tempo que eu não conseguia uma boa transmissão com a internet pra poder fazer as transmissões pra vocês. Fiz uma live ontem no Instagram, mas hoje estamos aqui no YouTube pra dar essa aula porque eu acho que eu gosto mais do YouTube, eu acho que é uma plataforma mais dinâmica. O Marcos tá aqui, Janete, quem mais aqui? Leila, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Todo mundo vai chegando, já vai dando joinha. Comenta aqui embaixo, tá? Depois, no final da nossa live, eu vou responder a todas as perguntas de vocês. Beleza? Então, vamos lá. Pra quem já sabe também, eu tenho um grupo aqui no nosso canal, né? Eu tenho um grupo que é chamado Grupo VIP. São um pequeno grupo de pessoas, onde eles têm acesso direto a mim. Então, eles têm acesso ao meu grupo do WhatsApp, meu grupo no Facebook e também o meu curso, o Manual do Cão Super Saudável. E é pra eles, geralmente, eu dou uma atenção especial. Então, lá eu consigo analisar, nesse grupo fechado, eu consigo analisar fotos, vídeos, exames e tudo mais que eles necessitam. E uma das pessoas que participa conosco lá, que é uma assinante desse nosso grupo VIP, há alguns anos até, inclusive, que ela já é assinante nossa, ela me fez a solicitação. Infelizmente, ela tinha uma cachorrinha da raça Poodle, a Maggie, e a Maggie acabou falecendo. Apesar de a gente tentar dar todo o suporte, todo o acompanhamento pra ela, pra ajudar o animalzinho dela, pra realmente salvar a vida do animalzinho dela, ela, infelizmente, acabou falecendo. E aí, apesar disso, ela vai permanecer no grupo conosco, e ela me pediu essa aula pra me explicar um pouquinho mais. Por quê? Porque muitos animais, muitas pessoas, podem ter essa doença no seu animal. Muitas pessoas podem ter essa doença no seu animal, e elas desconhecem, elas não sabem disso, e isso pode, às vezes, estar matando o seu animal. Então, eu fazendo uma aula, explicando pra vocês como vocês podem identificar, como vocês podem ver os primeiros sinais, vocês conseguem buscar ajuda o mais rápido possível, tá? Então, principalmente pras pessoas que têm um animalzinho que tem falha de pelo, um animalzinho que tem excesso de peso, um animal que, às vezes, come demais, come muitas vezes, faz muito xixi, isso pode ser um sinal de doença, tá? Isso pode ser um sinal de doença. Infelizmente, né, hoje o nosso canal cresceu bastante, eu agradeço muito por toda a nossa audiência, por toda a participação de todos, mas só que isso também acaba me deixando, de certa forma, um pouco distante de todas as pessoas que são os nossos inscritos aqui no canal. Então, esse grupo VIP é uma forma que eu consegui criar para estar mais próximo dessas pessoas que querem o auxílio maior da minha parte, que querem realmente a minha ajuda. Então, pra esse pessoal, eu consigo acompanhar individualmente cada um deles, e conseguir sanar dúvidas específicas, analisar realmente tudo que eles precisam pra poder resolver os problemas. Então, eu fico feliz com os depoimentos das pessoas que se sentem ajudadas pelas minhas dicas, pelos meus conteúdos, tanto que no YouTube, quanto no Instagram. Quem é que já me acompanha no Instagram? Deixa eu ver aqui, coloca aqui se vocês me acompanham no Instagram também ou não. Arroba Dica do Veterinário. Quem for chegando aí, já vai dando joinha, tá? Envia essa live, se você conhece alguém que tem um animalzinho que tem falha de pelo, um animalzinho que come demais, come muitas vezes, se esse animalzinho tem excesso de peso, manda, clica aqui em compartilhar nessa live, que já manda essa live pros seus amigos, pra que venha todo mundo pra cá, e aí a gente consiga tirar a dúvida de todo mundo, tá? No final, eu vou abrir pras dúvidas de vocês. Eu fiz até algumas anotações aqui, pra me compartilhar com vocês, tá? Pra mim não me perder no decorrer da live. E é isso aí. Vamos lá. Vamos pau na aula. Então, primeiramente, o que a gente precisa saber sobre essa doença? Hiperadrenocorticismo. Então, o nome já diz, né? Hiper quer dizer que está acima, né? O adrenocorticismo. Então, há um aumento na adrenal que a gente tem. É uma glândula. Existe uma glândula acima do rim, tá? Bem do lado do rim, a gente tem uma glândula. Uma glândula em cada rim. Essa glândula, ela acaba produzindo o cortisol, né? O cortisol é conhecido por muitas pessoas como corticoide. O corticoide, ele é um anti-inflamatório, é um anti-inflamatório que a gente tem no corpo. O seu corpo natural, o seu corpo produz o corticoide, né? Seu próprio corpo produz essa substância, esse corticoide. E ele é liberado, principalmente, em situações de estresse. Em situações onde a pessoa está estressada, onde o animal está estressado, ele acaba liberando um cortisol. Então, imagina quando ele passa por uma ameaça. Vem uma briga contra o cão, um outro predador que tente pegá-lo. Ele tem apanhado, ele tem caído, ele tem se machucado. Em momentos de estresse, ele libera cortisol, tá? Então, essa é a função, esse é o funcionamento normal. Só que, por algum motivo, alguns animais, alguns cães, acabam tendo a liberação acima do normal desse cortisol. Acabam liberando demais esse cortisol no corpo. E um dos principais motivos é quando ele tem algum tipo de anormalidade, ele tem algum tipo de problema na glândula adrenal, tá? Essa é uma das causas. E aí, a gente tem várias explicações para dizer isso. Eu vou tentar, eu estou aqui contornando o tema para tentar ser bem didático, para tentar trazer para vocês de uma forma bem sucinta, uma forma bem fácil, uma forma de fácil entendimento, tá? Porque meu objetivo aqui não é complicar nada, meu objetivo aqui não é para falar para veterinários. Eu quero falar para você que tem um cão, e o seu cão pode estar correndo risco de vida, o seu cão pode ter essa doença, tá? Então, eu quero ajudar você a identificar isso, para que você possa salvar o seu cão, para que você possa realmente conseguir cuidar dele o mais rápido possível. O que acontece é que essa doença, muitas vezes, as pessoas só percebem, só identificam que o animal tem essa doença, quando já é tarde demais. Quando a doença já está instalada, quando ela já está cometendo o animal há um tempo muito longo, e às vezes você já não tem mais o que ser feito, às vezes você já não tem mais o que fazer para salvar a vida do seu animal, porque é uma doença muito sofrida, é uma doença realmente, como se diz, ela realmente, ela tira o animal de você sem dó nem piedade, tá? O animal realmente fica muito debilitado, ele sofre demais quando ele tem essa doença. Então, o que principalmente a gente consegue perceber com esses animais? Vamos lá, vou seguir um cronograma para vocês aqui. Esse aumento da glândula adrenal, para ele começar a liberar mais cortisol, ele pode acontecer basicamente de duas maneiras. Uma maneira é que o próprio animal tem um problema nessa glândula, que esse problema pode ser um aumento espontâneo, um aumento espontâneo dessa glândula por estímulos, ou pode acontecer na presença de algum tumor. Então, se você tiver um tumor nessa glândula adrenal, ela vai começar a aumentar de tamanho, e se ela aumentar de tamanho, ela vai começar a liberar mais cortisol no sangue do que ela deveria liberar. Então, essa é uma forma natural que pode acontecer com o seu animal. Não tem como a gente saber se o seu animal vai ter tumor na glândula adrenal ou se não vai ter. Esse tumor pode ser também maligno ou benigno, ou seja, maligno quando ele se alastra de forma muito rápida, ele evolui de forma muito rápida, e ele traz cada vez mais consequências ruins para a saúde desse animal. Ou ele pode ser benigno quando ele não se alastra tanto e quando ele acaba sendo passível de tratamento. Então, essas duas manifestações principais que acometem quando o animal tem o tumor. E a outra forma que pode acontecer do seu animal ter essa hiperadrenalocorticismo é quando o seu animal tomou corticóides por muito tempo. A gente sabe que o corticóide é um anti-inflamatório natural, um anti-inflamatório que o próprio corpo produz. Nessas situações de estresse, traumas e brigas e esses momentos ruins, o animal libera esse cortisol. E quando existe o corticóide para você comprar, as pessoas que são acostumadas a usar em muitas cidades do Brasil, o pessoal compra a dexametasona, prednisona, prednisolona. Todos esses medicamentos são corticóides sintéticos. Eles são produzidos fora e são aplicados no animal com a função de anti-inflamatório. Então, quando você tem algum tipo de inflamação no animal, as pessoas utilizam isso. Uma das principais ações desse corticóide, além de como ele é um anti-inflamatório, cara, esse corticóide, ele acaba resolvendo todo e qualquer problema que o seu animal tenha. Só que ele traz muitos males, ele vai trazer muitas consequências. Então, se o animal bateu a pata, ele vai melhorar. A pata está inchada, vai melhorar. Ele está com o olho irritado, vai melhorar. Ele está com dor, vai melhorar. Ele está tossindo, vai melhorar. Tudo que acontecer, se o cachorro está coçando, vai melhorar. Tudo que o seu animal tiver de problema, o corticóide vai sempre resolver. Ele vai sempre ajudar. Ele vai sempre melhorar. Só que esse é um medicamento muito perigoso. E exatamente pelo fato de muitas cidades do Brasil, às vezes as pessoas não têm acesso a um veterinário, ou mesmo as pessoas vão até uma agropecuária, vão num pet shop, elas querem comprar um remédio para aplicar, para resolver o problema do animal. Muitas vezes porque as pessoas estão angustiadas com aquele problema que está acontecendo com o animal. Muitas vezes as pessoas, elas veem o animal sofrendo ali, elas não têm dinheiro para poder levar no veterinário, não têm dinheiro para fazer um tratamento, para fazer um exame. Aí ela acaba caindo na tentação de comprar um corticóide, porque o corticóide é baratinho e ele resolve o problema. Só que ele resolve o problema temporariamente, durante um pequeno espaço de tempo. E depois, no futuro, ele pode trazer sérios problemas. Principalmente quando as pessoas não têm conhecimento para usar. Então, quando você usa o corticóide por muito tempo, quando você usa o corticóide em altas doses, quando você usa a dose errada desse medicamento, quando você usa esse medicamento para qualquer coisa, muitas vezes, quando você usa esse medicamento por causas que não são necessárias, quando você usa o corticóide em situações como essa, você está dando uma grande chance do seu animal acabar tendo doenças como essa do hiperadrenocorticismo. Porque no futuro, a conta vem. No futuro, o seu animal pode ter sérios problemas. E por que isso acontece? Porque esse é um medicamento, como eu falei, o corpo já produz o corticóide. O próprio corpo já produz o corticóide. A glândula adrenal produz. E aí, quando você sai querendo aplicar esse medicamento à torto e direita, você acaba inibindo a ação da glândula adrenal. E isso faz com que ela acabe desencadeando problemas sérios como até mesmo o aparecimento de tumores na glândula adrenal. E aí, o corpo do seu animal, ele não sabe mais o que foi ele que produziu e o que você aplicou. Então, apesar de ter melhorado os sintomas de saúde do seu cão, você causou um problema lá na glândula adrenal. Porque você confundiu ela. Ela já não sabe mais o que ela tem que fazer. Ela já não sabe mais se ela deve ou não deve produzir o corticóide natural que ela produz. E aí, ela começa a ficar perdida. E nesse ponto, é quando o seu animalzinho começa a apresentar problemas. O que é um ponto clássico que a gente vê quando o animal tem esse tipo de problema com a glândula adrenal? Você vê um animal com falhas de pelo. E geralmente, se o seu animal não tem pelos, muita gente fala assim, ah, doutor, está caindo pelo do meu cachorro, é normal cair pelo? Não, é normal cair pelo do cachorro? Cara, é normal cair pelo do cachorro. O cachorro sempre vai perder pelo. Assim como você, se você escovar o seu cabelo, todos os dias vai cair alguns fios de cabelo. Isso é normal, é esperado que vá ter a queda de pelos. Só que não pode acontecer do seu cão ter falhas de pelagem, tá? Quando você olha em alguns locais do corpo dele e não tem o nascimento de pelos, quer dizer que teve a queda excessiva de pelos ali, quer dizer que ele tem algum tipo de problema ali. E se essa queda de pelos, a queda de pelos acontecer no seu animal de forma bilateral, que a gente chama, ou seja, acontecer simetricamente, dos dois lados, no mesmo ponto, ali próximo da virilha do cachorro, ah, dos dois lados da virilha do meu cachorro, ele perdeu pelo. Nas costas, nas laterais aqui dos braços, ele perdeu pelo. Na barriguinha, ele perdeu pelo. Se isso acontecer com o seu cão, isso já é um sinal de que existe algum tipo de problema mais sério acontecendo. Segundo ponto, se o seu animal tiver aquele abdômen pendular, é diferente a gente olhar um animal que seja obeso. O animal obeso, ele tem acúmulo de gordura em todo o corpo. Então, ele tem acúmulo de gordura nas coxas, nas pernas dianteiras, no pescoço, a gente vê aquelas dobras de gordura aqui no pescoço, a gente vê acúmulo de gordura na base do rabo, a gente vê acúmulo de gordura na barriga, a gente não consegue sentir as costelas do animal, a gente não consegue palpar as costelas, as vértebras na coluna do animal, a gente não consegue, porque ele tem acúmulo de gordura excessivo. Quando o animal tem o hiperadrenocorticismo, ele tem um aumento de gordura, só que o aumento de gordura é de forma com que ele se acumula na barriga. A barriga do animal fica pendular, ela fica meio que caída, a barriga do animal. E esse abdômen pendular é também acúmulo de gordura. Então perceba, só que eu já listei alguns problemas que você já consegue identificar se o seu animalzinho tem ou se o seu animalzinho de algum amigo tem. Então comenta aqui para mim saber se você conhece alguém que tem animal com essas características que eu falei. Falha de pelo dos dois lados do corpo, iguais, simetricamente dos dois lados, se ele tem um abdômen pendular, que é um abdômen caído, aquela barriga meio caída. Não tem a distribuição de gordura pelo corpo todo, ele tem apenas acúmulo de gordura na barriga. E outra coisa que a gente vê é exatamente isso, o animal perde massa muscular. Ele ganha gordura, mas ele perde massa muscular. O animal fica magro, ele fica magrelo, caquético e com acúmulo de gordura na região da barriga. Então é bem característica o problema, essa doença. Um outro nome que se dá também para essa doença é que algumas pessoas chamam é síndrome de Cushing. Talvez você tenha escutado o seu veterinário falar, algum amigo falar ai meu cachorrinho está com síndrome de Cushing. Também tem esse nome. Então perceba que às vezes o que as pessoas fazem para tentar salvar a vida do seu animal, às vezes o que as pessoas fazem pensando em fazer o bem para o seu animal, ai doutor, meu cachorrinho está coçando demais, o que eu faço? Vai na agropecuária, pergunta para um, pergunta para outro, compra lá um corticoide e aplica no animal. Ai doutor, meu cachorrinho está com muita coceira, ele está com feridinha de pele, e o que eu faço? A pessoa vai lá, a pessoa vai lá na agropecuária, pergunta para um, pergunta para outro e compra lá um corticoide para aplicar. Vai melhorar? Vai melhorar. E a pessoa fica feliz e contente. Ai nossa doutor, apliquei lá o corticoide e melhorou. E aí a pessoa fica contente. E aí daqui a pouco o animal começa a coçar de novo, o animal começa a ter feridinha de pele de novo, a pessoa vai lá o que? E compra o corticoide de novo. Ela está envenenando o animal dela aos poucos, aos poucos ela está envenenando. Porque ela quer economizar dinheiro, porque ela não quer fazer exames, porque ela não quer investir na saúde do animal. Então o fato de você não investir na saúde do seu animal, faz com que você cometa cada vez mais erros, pensando em poupar, pensando em poupar, e aí o seu animal, lá na frente a conta fecha, trazendo para você altos custos de tratamento para doenças que poderiam ser evitadas. Doenças que às vezes você mesmo causou. Então, quando você aplica esses medicamentos sem conhecimento, sem conhecimento de tridose, aplicando na dose errada, muitas vezes para doenças erradas, você pode causar o hiperadrenocorticismo no seu cão. Quais são os sintomas que esse animal pode apresentar com relação ao hiperadrenocorticismo? Os principais sintomas são quando o seu animal começa a beber mais água. Ele começa a beber muita água e mais vezes por dia. Porque o corticoide, ele faz com que o animal retenha líquidos. Ele vai começar a reter mais líquido. E aí ele retendo mais líquido, ele continua com sede. Por mais que ele bebe água, essa água não vai para suprir as células do corpo. Essa água que ele bebe, essa água que ele bebe, ela vai ficando inchada. Todas as células do corpo ficam inchadas. E ele não consegue absorver toda essa água. Ele absorve, mas ele fica retendo o líquido. Então, um animal começa a beber água, muita água e muitas vezes por dia. Ele começa a ganhar peso. Ele aumenta peso, ao mesmo tempo que ele aumenta peso, ficando acima do peso normal, mas ele está reduzindo a massa muscular. Então, você vê que as pernas dele estão mais magrinhas, você vê que o corpo dele está mais magrinho, no mesmo momento onde a barriga está mais pendular. Ele aumenta peso, mas diminui a massa muscular. Ele começa a ficar cada vez mais fraco. Ele tem dificuldade para se levantar, dificuldade para andar, ele tem dificuldade para se levantar da cama, para ir de um lugar a outro. Ele evita fazer exercícios físicos. Outro sintoma que esse animal vai ter, por ele estar bebendo mais água também, ele faz mais xixi. Então, ele faz muito xixi, várias vezes por dia e muito xixi. Esse animal, ele tende a comer mais, ele aumenta a ingestão de comida. Ele está, primeiro, ele come mais vezes por dia e aumenta a quantidade de alimentação. Só que ele não ganha peso. Então, olha só que engraçado. Um cachorro com essa doença, ele come demais, come muito, come em maior quantidade e não ganha peso. Ele não ganha peso. E ele acaba ficando com esse abdômen pedular, perda de pêlo nas duas laterais do corpo, está bebendo mais água, fazendo mais xixi, comendo demais. Principalmente, para as pessoas que cometem o grande erro, que é de deixar a ração à vontade. Tem muita gente que deixa a ração à vontade ainda. Vocês são um deles? Comenta aqui para mim saber. Você deixa a ração à vontade para o seu animalzinho ou você coloca horários para ele se alimentar? Comenta aqui para mim saber. O pessoal que está mandando as dúvidas aí, no final da live, assim que eu terminar todo o conteúdo, para mim não me perder aqui no conteúdo da live, no final da live, eu abro para as perguntas de vocês. Tá bom? Pode ser? Daí eu abro as perguntas e aí vocês podem comentar. Até porque eu quero beneficiar aqueles que estão comigo desde o começo. Quem está desde o começo da live comigo aqui, coloca aí. E quem não deu joinha, ainda dá o joinha. Então, para beneficiar vocês que ficarem comigo até o final da live, depois eu abro e respondo todas as perguntas de vocês. Eu quero dar foco no conteúdo, senão eu me perco aqui em tudo que eu preciso passar para vocês de informação. Então, olha só que engraçado. O seu animal, ele come mais em maior quantidade, ele vai fazer mais xixi, ele vai beber mais água, beber mais vezes a água. Então, são os sintomas clássicos que a gente tem desse animal. E perder a massa muscular, apesar dele conseguir acabar aumentando o peso. Ele ganha mais peso, mas ele perde massa muscular. Então, essas são as características dos sintomas. Então, se o seu animal apresenta esses sintomas, fique atento, porque ele precisa de ajuda e nós temos que buscar fechar esse diagnóstico. Será que o seu animal tem a síndrome de Cushing? Será que o seu animal tem esse hiperadrenocorticismo? Uma outra característica é que geralmente é uma doença que acomete animais de meia idade. Não acontece isso com animais jovens, com animais muito novinhos. Geralmente acontece com animais de meia idade, de 5, 7 anos para frente. A partir disso, para começar a aparecer esse tipo de doença. Outra coisa interessante é o aparecimento dessa doença, principalmente em algumas raças. O Poodle é o campeão. Até eu coloquei a foto do Poodle na capa da nossa live, porque o Poodle é o campeão para apresentar esse tipo de doença. A grande parte dos animais Poodle, quando eles passam por algum tipo de problema de pele, as pessoas vão lá e aplicam o corticoide para resolver o problema de pele, e aí aplicam doses erradas em alta quantidade, muitas vezes, no final, quando esse animal já tem 7, 8 anos, começa a cair os pílulos da lateral, da lateral da barriga, da lateral do corpo, começa a ter o abdômen pendular, começa com todos esses sintomas que eu expliquei para vocês. Então, muita atenção para vocês não cometerem esse tipo de erro. Outra coisa, outra raça que acomete muito, o Dash Hound, que é aquele salsichinha, quem conhece a salsichinha, quem tem um salsichinha em casa, comenta aí, porque o salsichinha também é outra raça que acaba sofrendo muito com essa doença. Outra raça, o Labrador é outro animal que acaba tendo uma grande casuística de apresentar esse tipo de problema. Cadê que outro? O Pastor Alemão, o Beagle, são algumas das raças que mais apresentam esse tipo de problema com esse tipo de doença. Aí muitas pessoas, se você deixa a ração à vontade às vezes para o seu animal, você não consegue perceber que o seu animal está comendo mais vezes e que ele está comendo maior quantidade. Tem muita gente que eu conheço que deixa a ração à vontade para o cachorro e vai dar duas, três vezes por dia e aí coloca a ração, coloca a ração, coloca a ração, duas, três vezes por dia colocando cada vez mais ração para o cachorro. E aí ela não percebe a quantidade que esse cachorro está comendo e aí nisso ele está comendo a mais. Outro ponto interessante é que o hiperadrenocorticismo em alguns casos ele acaba ficando ligado com a diabetes. A diabetes no cão. Tem muita gente que nem sabe que o cachorro tem diabetes, pois o cachorro tem diabetes também. e um dos causadores da diabetes em cães é exatamente o descontrole na hora de alimentar. As pessoas que deixam a ração disponível para o cachorro o dia todo. Ah, eu coloco a ração lá e deixo, ele come depois. Não, você não pode fazer isso. Você coloca a ração, comeu, comeu, não comeu, tira. Nunca deixe o pote de ração disponível lá o tempo todo e nem fique colocando ração e enchendo o pote toda hora porque isso vai trazer sérios problemas entre eles. essas duas doenças que eu já citei aqui na live para vocês. Outra questão que faz com que o hiperadrenocorticismo ele acabe estando ligado diretamente à diabetes é exatamente pelo fato dele por desregular o corticórdia e desregula a liberação da insulina. Então, quando você tem a ingestão, quando você se alimenta, o alimento começa a passar pelo estômago e ele vai passar pelo duodeno e nesse ponto o pâncreas percebe que você tem alimento ali e ele começa a liberar insulina para poder regular a sua quantidade de glicemia, regular a sua glicemia. Então, logo depois da sua alimentação tem a liberação de insulina. Só que se você tiver com altas doses de corticóide no corpo, o seu corpo começa a não regular direito essa insulina. o pâncreas não regula quanto de insulina ele liberou. Isso faz com que o animal coma e mesmo depois de comer ele às vezes ainda esteja com fome porque ele não está com a glicemia dele regulada por conta da liberação desordenada do corticóide, do cortisol no corpo dele ou por um distúrbio que ele tem lá na glândula adrenal ou por conta da aplicação de algum corticóide artificial que você possa ter aplicado no seu animal. Então isso pode sim prejudicar o seu animal e às vezes quando você vê você acha que é apenas uma doença está difícil de tratar apenas uma doença imagina se o seu animal tiver duas doenças daqui a pouco você vê tem várias doenças instaladas no seu animal que começam a conflitar os sintomas sintomas começam a ficar parecidos semelhantes um do outro e você não consegue diferenciar mais qual sintoma que está acontecendo com o seu animal esse sintoma que ele está apresentando de qual doença é que ele está apresentando isso. Então quando a gente fala quando você aplica o corticóide você pode acabar deixando o seu animal predisposto para acabar apresentando essa doença o hiperadrenocorticismo então por isso a gente tem que ter cautela quando eu falo para as pessoas olha só utilize medicamentos sob prescrição médica olha só faça medicação se o seu veterinário recomendar não é porque eu estou tentando vender a consulta porque eu nem faço mais consulta presencial apenas os atendimentos online não é por isso mas quando eu falo isso para vocês é simplesmente porque eu quero ajudar vocês a evitarem doenças evitarem doenças e muitas vezes as doenças podem ser evitadas só que as pessoas não dão bola para isso e elas acham que eu estou falando por mal elas acham que eu estou tentando vender o atendimento e não é isso eu falo para o seu bem para você conseguir evitar doenças do seu animalzinho beleza? Então o uso de corticóide sem controle principalmente para as pessoas que tem problema de pele no cachorro é um grande alívio o cachorro que se coça demais é um grande alívio quando você aplica o corticóide o cachorro simplesmente ele para de coçar só que esse alívio imediato que você tem ele vai causar problemas sérios sérios lá na frente o que mais que a gente pode falar aqui algumas pessoas vão me perguntar a respeito de tratamento o tratamento depende muito do fechamento do diagnóstico para a gente fechar o diagnóstico é obrigatoriamente necessário você realizar vários exames entre esses exames você vai precisar fazer ultrassom abdominal para saber realmente como está a adrenal dos rins do seu cão ele vai ter noção como está o rim como está o fígado como está os intestinos estômago pâncreas como estão as adrenais desse rim baseado algumas vezes apenas pelo aspecto da morfologia pelo aspecto externo da adrenal o seu veterinário já consegue fechar o diagnóstico e falar provavelmente tem alguma coisa estranha aqui na adrenal como foi o caso da nossa aluna do membro do nosso grupo que no ultrassom dava para notar que existia alguma alteração na glândula adrenal logo a gente tem que prestar atenção ficar um pouco mais atento para ver se esse problema não acaba evoluindo depois você vai realizar também hemograma no hemograma a gente consegue analisar basicamente se esse animal tem algum sinal de anemia ou não se ele tem algum aumento das células inflamatórias ou não com as células imunológicas ou não a gente consegue ter essa ideia essa avaliação do nosso animal outro exame que você vai precisar fazer função renal função hepática também é feito através do exame de sangue também é feito através do exame de sangue então a gente coleta o sangue e já faz todos esses exames faz o exame de sangue o hemograma faz a função renal e faz também a função hepática com isso eu tenho a ideia se o fígado está funcionando bem se o rim está funcionando bem e se ele tem anemia ou se ele tem uma baixa imunológica ou um aumento de alguma questão inflamatória e por que essa questão imunológica é importante? porque o cortisol como eu já comentei com vocês anteriormente o cortisol ele faz com que o animal como é que eu vou explicar? o corticoide ele faz com que esse animal ele tem uma baixa imunológica então quando você aplica corticoide no animal a imunidade dele abaixa ele tem uma baixa imunológica e quando você abaixa a sua imunidade você acabou de deixar o seu corpo exposto para acabar a ser atingido agredido por outras doenças então geralmente você fica gripado você fica doente quando? quando você está muito estressado quando você está muito cansado quando você não consegue cuidar da sua imunidade e se você não cuida da sua imunidade outras doenças oportunistas aparecem como a gripe como a dor de garganta outros processos inflamatórios que podem acontecer no seu corpo acontecem simplesmente porque você teve uma baixa imunológica a mesma coisa com o seu animal então o excesso de corticoides liberados pelo corpo do seu cão ou o corticoide aplicado por você faz com que o seu animal tenha uma baixa na imunidade e possa ficar susceptível para o aparecimento de doenças oportunistas nele e aí é que você acaba sofrendo e o seu animal acaba desenvolvendo essas características então esses exames são fundamentais para poder avaliar como está isso nada mais é do que o check-up o check-up que eu recomendo para todo mundo fazer no seu animal sempre desde jovem as pessoas mas o cachorrinho é novo mas ele é tão jovem não precisa fazer check-up mas ele está bem ele está saudável cara não é assim muitas vezes alguns animais nascem com problemas alguns animais eles nascem com problema de saúde eles nascem já debilitados eles nascem com alguma anormalidade interna e se você não fizer exames quando jovem quando ele estiver idoso ele apresentar problemas você não vai saber se esse problema apareceu porque ele já está idoso ou se esse problema ele já nasceu com problema e quando você faz um exame do animal filhote ainda seis meses oito meses você fez o exame e você tem certeza que esse animal está saudável você tem certeza que está tudo funcionando bem porque se não tiver você consegue pegar essa doença na fase inicial para você poder buscar o mais rápido o tratamento dele então você vai fazer todo esse check-up e aí em cima disso com essa avaliação geral tem abdômen pendular tem falha de pelo tem diminuição da massa muscular tem aumento do peso diminui a atividade está fazendo xixi demais está comendo demais em maior quantidade é sinal está fechado que o seu cão realmente tem essa doença e aí você vai ter que correr para fazer o tratamento vai fazer esses exames fechou o tratamento é isso mesmo como se faz o tratamento existem vários medicamentos que se utiliza para corrigir isso o mais comum e o mais famoso deles se chama o principativo se chama mitotano esse medicamento o veterinário vai aplicar para que ele consiga quebrar ele vai destruir as células que produzem o cortisol as células que estiverem com cortisol o corpo vai esse medicamento vai quebrar vai destruir porque dessa forma ele consegue eliminar as células tumorais as células cancerígenas que possam estar dentro do seu animal principalmente na região da glândula adrenal então ele meio que quebra essa glândula o problema é que não é barato e segundo você vai ter que fazer várias sessões de aplicação dessa medicação existem outros medicamentos que eles são mais seletivos eles são mais seguros só que esses outros medicamentos eles geralmente custam mais caro ainda e alguns tem que aplicar várias vezes por dia duas, três vezes por dia no seu animal então você acompanhando com o seu veterinário de preferência alguém que tenha uma grande afindade pela endocrinologia pelo seu veterinário endocrinologista você tende a ter mais mais respaldo de conhecimento de um profissional que entende sobre a doença então não tenha vergonha de perguntar para o seu veterinário doutor você conhece essa doença doutor você já tratou animais com essa doença doutor qual que é o seu protocolo de tratamento para essa doença porque aí você está entendendo você sabe exatamente o que ele está tratando como ele está tratando de que forma ele pretende montar essa estrutura e só assim você vai conseguir pensar na forma de corrigir esse problema entendeu porque se você não estudar sobre se você não tem o mínimo conhecimento sobre a doença você pega qualquer veterinário às vezes o veterinário não tem tanto conhecimento às vezes ele posterga demais ele não pede os exames certos e aí você acaba piorando o sintoma o animal evolui os sintomas porque você não fechou o diagnóstico da forma correta e aí pode se tornar um problema maior ainda lá na frente como infelizmente foi o caso lá da nossa aluna que acabou falecendo esse animalzinho tal ela fez tudo que ela podia não é barato o tratamento não é barato todo o acompanhamento é claro mas a gente tem que ter entendimento de que quanto antes eu identificar o problema quanto antes eu iniciar o tratamento mais rápido e mais efetivo vai ser realmente o resultado é uma doença de certa forma comum em grande parte das clínicas veterinárias do Brasil a gente tem muitos e muitos animais como eu falei essas raças que eu citei aqui para vocês são as mais comuns que mais aparece realmente esse tipo de doença o período de vida desses animais que tem essa doença não é tão longo a gente consegue sim fazer esse animal viver bem a gente consegue sim dar qualidade de vida a gente consegue sim fazer esse animal viver bastante mas em média em média esses animais eles chegam a pelo menos uns 3 anos de sobrevida 2, 3 anos depois que se diagnosticou é o período que eles conseguem que a gente consegue fazer ele viver a mais ele tem sim um grande prejuízo na qualidade de vida dele no sentido não qualidade de vida ele tem um grande prejuízo no período de vida hábil porque é um animal que tem uma doença e vai ter que ser constantemente tratado principalmente quando ele tem essa debilidade na produção do cortisol que acaba mantendo ele sempre com a imunidade baixa e uma outra característica também que eu esqueci de citar para vocês é que para os animais que são diabéticos e já fazem tratamento para diabetes esses animais que já tomam a insulina regularmente se essa diabetes depois evoluir também para um hiperadrenocorticismo o problema piora porque o hiperadrenocorticismo as altas doses de cortisol no sangue fazem com que esse cão acabe tendo a resistência insulínica ou seja apesar de você aplicar a insulina para facilitar para ele conseguir regular o nível de glicemia dele baseado em cima da alimentação dele ele vai fazer a digestão absorver os nutrientes da alimentação e ele tem que regular a glicemia então sabe aquela coisa se você ficar muito tempo sem comer vai abaixar a sua pressão quer dizer que a sua glicemia está baixa quer dizer que você está consumindo toda a glicose no seu sangue você ficou muito tempo em jejum você foi praticar alguma atividade física você foi levantou de forma muito rápida a sua pressão está mais lenta você está com a baixa na glicemia logo você pode acabar tendo o desmaio e outros problemas um animal diabético assim ele está sempre mais letárgico ele está sempre mais lento a gente tem que controlar essa glicemia para que ele fique mais disposto para que ele consiga fazer a digestão então se você não der bola para isso o seu animal pode durar muito menos ele pode viver muito menos tempo então esse é um problema que a gente enfrenta quando esse animal tem a diabetes e ele também tem o hiperadrenocorcismo porque ele fica resistente a insulina que a gente aplica nele regularmente entenderam? eu acredito que seja isso acho que eu não esqueci de falar mais nada quem tiver dúvidas a respeito disso manda suas dúvidas aqui coloque seus comentários aí quem não deu joinha ainda dá joinha deixa eu ver os comentários de vocês e ver o que vocês estão comentando aqui eu pretendo voltar profundamente aqui a produzir mais conteúdo para vocês fazer mais lives compartilhar mais conhecimento ajudar vocês eu tenho respondido a praticamente todos os comentários que vocês postam lá no nosso canal eu tenho postado vários vídeos todas as semanas então eu devo postar mais vídeos durante esses dias fazer mais lives porque eu quero aproveitar a qualidade da internet por aqui para dar mais atenção especial para vocês e recompensá-los claro pelo apoio que vocês dão pelo meu trabalho por vocês compartilharem nossos conteúdos por vocês ajudarem outras pessoas com esses conteúdos porque o meu foco minha missão principal é conseguir acabar com o abandono acabar com os maus tratos aos animais nessa tour que eu fiz aqui pelo sul do país eu percebi quantos animais abandonados quantos animais maltratados a gente tem por lá muitos animais atropelados nas ruas muitos animais andando nas ruas sem dono sem coleira eles dando sequência em ciclos de doenças animais com muitas pulgas animais com muitos carrapatos porque as pessoas não se conscientizaram da vida elas não sabem o valor que tem a vida do animal logo elas não cuidam não cuidam corretamente não dão bola as pessoas nem tem ideia de que existe vermisco para fazer para o cachorro de que existe vacina de que existe quantidade de alimentação as pessoas não dão bola para isso logo esses animais acabam sendo jogados nas ruas abandonados pelo primeiro tropeço então geralmente as pessoas que abandonam o cachorro é porque o cachorro late demais porque o cachorro está doente está com diarreia está com vômito e as pessoas não querem gastar elas não querem investir no cuidado na saúde desse animal logo elas simplesmente viram as costas para isso fecham os olhos e jogam esse cachorro na rua e que se dane deixa esse cachorro aí para outro eu vi pessoas que adotaram o animal da rua e pelo fato dela ter adotado esse animal ela acha que ela fez uma boa ação ah eu tirei o animal da rua então eu já fiz uma boa ação eu sou um bom ser humano eu sou melhor do que você e aí esse animal começa a ficar doente com vômito e tal e a pessoa fala ah não vou voltar na rua e ela devolve o animal para a rua para eu falar ele já era da rua mesmo ah só que eu não quero um animal doente eu não quero ter que gastar não quero pagar exame pagar tratamento para esse animal não eu queria porque eu quero tá bom é uma visão egoísta do ato de ter um animal então não seja desses né então eu estou buscando aqui entre a nossa audiência quem são os tutores responsáveis quem são as pessoas que realmente sabem cuidar bem do seu animal quem são as pessoas que realmente querem cuidar bem do seu animal será que você é um bom tutor será que você é um bom dono será que você cuida realmente bem do seu animalzinho eu faço esse desafio para quem não sabe eu tenho um curso específico sobre isso onde eu falo o manual da posse responsável é como se fosse o manual do proprietário o manual do usuário quando você compra qualquer produto uma geladeira um fogão um micro-ondas um carro sempre vem o manual do usuário então eu criei o manual da posse canina para quem tem um cão ou pretende ter um cão um passo a passo detalhado didático para você entender quais são os quatro pilares que você precisa saber para que você possa cuidar bem do seu cão para que o seu cão não fique doente para que você não corra risco com ele para que você não tenha susto para que você não não passe por por sustos realmente desconfortos do seu animal doente com vômito com diarreia passando mal para você não passar por esses problemas eu criei esse manual da posse responsável você vai aprender os quatro pilares que você precisa ter você adquirir essas habilidades para cuidar bem do seu animalzinho quem tiver interesse basta me mandar um whatsapp geralmente eu deixo aqui embaixo meu whatsapp na descrição do vídeo quem quiser anotar depois eu deixo mas eu deixo aqui na descrição do vídeo também me manda um oi no whatsapp ou em qualquer outro vídeo e eu respondo para vocês para quem tiver interesse em conhecer lá esse material beleza? então é isso aí quem tiver dúvidas posta aqui para a gente para a gente poder tentar resolver as dúvidas de vocês amanhã estarei de volta farei outra live amanhã trarei mais conteúdos relevantes para vocês se você gostou dessa live dá um joinha compartilhe essa live com seus amigos para a gente tentar ajudar cada vez mais pessoas e para quem quer a minha ajuda especial quem quer realmente que eu ajude você analise os seus exames analise as fotos vídeos do seu animal você tem que entrar para o nosso grupo VIP grupo VIP é um pequeno grupo de pessoas onde eu dou uma atenção especial lá dentro do meu grupo VIP eu vejo fotos vídeos exames e ajudo cada um dos participantes a resolverem esses problemas inclusive esta live é uma live que eu estou fazendo a pedido de quem participa do meu grupo VIP essa live aqui ela vai ficar disponível durante 24 horas apenas o pessoal perguntou se a live vai ficar gravada ela vai ficar disponível apenas por 24 horas e depois ela sai do ar e ela vai ficar exclusiva para quem é membro do nosso grupo VIP então aproveite assista a live de novo anote os pontos interessantes reveja o seu animal e compartilhe essa live com mais pessoas para que outras pessoas adquiram esse conhecimento eu entendo às vezes a gente pode salvar quantas vidas apenas com esse conhecimento pessoas que tem um animal doente em casa e elas não sabem as pessoas tem um animal com esses problemas que eu citei aqui dessa doença síndrome de Cushing um hiperadrenocorticismo e elas não sabem não sabem como diagnosticar não sabem como tratar não sabem conversar com veterinário não sabem discutir sobre tratamento e aí acabam sofrendo muito tá bom? então espero que eu tenha ajudado a muitos um grande abraço para vocês e até mais um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço um grande abraço